Como você lida com os haters? Ou você não lida? Cara, eu já sofri muito com hater. Excelente pergunta. É uma excelente pergunta. Eu tô perguntando isso porque a gente, eu e a Pan, né, a gente tá participando, viramos uma dupla fixa lá do Arena Trader. O programa é ao vivo e vira e mexe, a gente sofre algumas questões... Agressões online. Eu não ia nem falar a palavra, né, mas a gente sofre algumas questões, assim, por conta de haters. E, às vezes, a pessoa nem acompanha a gente, né? Tá acompanhando por um instante ali e já sai julgando e falando algumas coisas. Eu imagino você com a sala, né? Que, ainda mais naquela época que você começou, não tinham nem tantas salas assim. Então, eu imagino que tenha sido bem complicado aí. É que tem de tudo, né? E eu acho que tempo de tela, ou seja, tempo como analista, me deu um pouco de maturidade, simplesmente, de vez em quando, eu respondo. Porque a galera adora, né? Aí aparece um chat e bomba, né? De vez em quando, eu não tô muito paciente, eu respondo. Mas, na grande maioria das vezes, só corto, bloqueio e acabou, né? Mas, assim, a questão é... Quando eu comecei, eu pensava na minha cabeça, eu não posso ficar quieta. Eu tenho que falar o tempo todo. Cara, falar o tempo todo. Eu fazia a sala das nove às quatro. Não era das nove ao meio dia. Meu Deus. Sozinha. Como que você fala o tempo todo com o mercado lateral, com aqueles candles de três pontos no dólar? Exatamente. Então, eu ficava narrando mercado. E aí, vários comentários. Ai, aqui é análise ou é narrar mercado? Comentadora de gráfico, né? É. Já me falaram isso. E aí, você fica quieta, a pessoa entra e pergunta, nossa, mas não tem ninguém aqui falando? Cadê a analista? Então, você aprende a desencanar, entendeu? Você fala, cara, desculpa. E aí, às vezes, não tem a entrada, você tá preservando até a pessoa, né? Você tem sua responsabilidade ali e a pessoa fala, ué, mas não vai dar os calls? Cadê as entradas? É. A pessoa fica desesperada pelo aquele momento de clicar no botão e ela não entende esse posicionamento seu de estar preservando ela, né? De estar batendo papo sobre assunto aleatório pra tirar o foco do que não deve ser feito, né? Exatamente. Mas hoje, assim, tem um negócio que ainda me me tira um pouco da estabilidade que é... Eu disse... Ó, tô vendo venda no índice, tô vendo venda no índice. Fló do chat, sabe? Manda um monte de mensagem de venda no índice. Beleza, não dou atenção. Aí, a pessoa volta, viu, eu falei que era venda no índice, o índice caiu, tipo, 50 pontos. Falou, é? Parabéns, cara. Espero que você esteja vendido. Claro, espero que você esteja vendido.